Música Meus amigos, eu me encontro aqui Essa é a pátua, a área principal para quem vem de Praia de Pitanga Com sentido ao centro de Lauro de Freitas Olha pra aqui Isso aqui é o centro de linaje aí, ó Da Lagoa da Base Que vai ser jogado no rio Sapato Deu uma olhada, olha só, olha o buraco Olha como tá aí Foi preciso se botar um saco de lixo e as coisas que estão acontecendo Isso é obra da Codé Governo do Estado da Bahia Tudo bem, a obra tá intacta, tá aqui, ó Mas cabe aí agora Saber a qualidade do péssimo asfalto, ó A qualidade desse péssimo Dessa carniça Dessa Carniça Desse péssimo asfalto Essa carniça você tira de unha Você vem de lá pra cá com o carro Você não tá prestando atenção Tá chovendo Tipo tá dublando Você que se esvagaça disso aqui, amigo Bota pro lado de cá o carro Olha o carro, olha o carro passando aí Olha o carro passando aí Olha o carro devagar aí Olha o carro passando Olha os carros aí Olha os veículos passando Se tirar isso aqui Se tirar isso aqui A pessoa vem de lá pra cá E bagaça o carro aqui, ó E bagaça o carro aqui Com a palavra Acondé Ô Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas Aqui é Lauro de Freitas Praia de Pitanga Não propriamente praia de Pitanga Que tá aqui dentro Tá de Lauro de Freitas aqui, ó Que é praia lá em cima Então Vindigão, por favor Prefeitura de Lauro de Freitas Vamos ver essa situação Atenção, galera da CETOP Botar alguma coisa Sinalizando aqui Atenção CETOP Sinalizar isso aqui Chovendo, amigo Basta um infeliz E tira isso aqui, ó Pega e faz isso aqui, ó Pega isso aqui e faz isso aqui, ó Quem vai enxergar de lá pra cá Tira esse saco aqui Quem vai enxergar Vai te esbagaçar aí Então com a palavra CETOP A gente vai mortar Aqui eu sigo Pra as pessoas Ficar avisado Por isso Continue em nossa programação